Música Meus irmãos, nós estamos estudando durante as partes da manhã onde eu estou Chamado para esse processo, olhando as parábolas de Jesus Jesus usou muitas parábolas para explicar, para trazer à luz as verdades do seu reino e do evangelho E hoje nós temos uma parábola, vocês tem aí no seu boletim Vocês que estão pela internet, o boletim está também no site da igreja É a parábola da figueira e de todas as árvores Vamos orar Nosso Pai, enquanto abrimos e lemos a Tua Palavra Vem revelar o Teu propósito e a Tua Pessoa para os nossos corações Dá-nos a graça de falar e de ouvir aquilo que é a Tua Palavra Para que nós sejamos edificados Vidas sejam alcançadas E o Senhor seja glorificado Em nome dEle que nós oramos Amém Então esta parábola que nós vamos pegar hoje aqui Está em Lucas, no capítulo 21 A partir do versículo 29 A Palavra de Deus diz Pode ler mascarado Onde estiver em negrito Você lê junto conosco Ainda lhes propôs uma parábola dizendo Vede a figueira e todas as árvores Esta parábola trata-se da segunda vinda de Cristo a este mundo Jesus veio uma vez E virá outra vez Então esta parábola especificamente Fala da sua segunda vinda Jesus estava falando com seus discípulos Do seu retorno à terra Depois de sua partida iminente Isto aqui é bem no finalzinho Daquela semana Da última semana do Senhor Com seus discípulos Então ele mostra um sinal Que indicaria a proximidade Do seu retorno Que é o brotamento da figueira E de todas as árvores Da figueira E de todas as árvores Aqui há um aviso muito importante Ou importantíssimo A figueira É uma imagem É uma figura É uma figura Bem adequada Da nação de Israel Que começaria a reverdecer Nos últimos dias Jesus havia Amaldiçoado uma figueira Infrutífera Que secara-se Pouco antes Desta parábola aqui Israel era a figueira sem frutos Nós vamos ler Mateus 21, 19 Vendo uma figueira À beira do caminho Aproximou-se dela E não tendo achado Senão folhas Disse-lhe Nunca mais Nasça fruto de ti E a figueira secou Imediatamente Jesus estava Indo de Jerusalém Para a Betânia E ele sentiu Fome Isso na última semana Depois da sua Entrada triunfal Lá no Domingo de Ramos E ele viu uma figueira Que só tinha folhas E ele foi procurar Frutos naquela figueira E não tinha E ele a maldiçoou Esta figueira Representa Israel Israel era a nação Que ficara Infrutífera Espiritualmente Nem mesmo O Messias Foi identificado Pelo povo judeu A praga Contra a figueira Era um Um duro Julgamento Por sua falta De frutos Aquela Árvore Só tinha folhas Sem nenhum Fruto A figueira Normalmente Quando tem Folhas Tem flores Isto é Tem frutos A figueira Significa Que Israel Só tinha Aparência Religiosa Eu tenho Um pé De figos Lá na minha Casa E Essa é Verdade Quando ele Está com folha Tem flores Porque na verdade A figueira Não tem fruto Se você Abrir o figo Você vê Os pistilos Ali dentro Aquilo é Uma flor Como couve flor É uma flor O fruto Da figueira É flor Você vê lá No livro De Abacuque Ainda que a figueira Não floresça E nem haja fruto Na vide E o produto Da oliveira Minta Então você Entende Que Israel Era a Figueira Que Jesus Amaldiçoou E ele disse Nunca Jamais Coma Alguém Fruto De ti Israel Israel Nunca mais Vai dar fruto A não ser Quando ele Se converter No tempo Da tribulação Mas não vai comer Israel Vai reverdecer Vai aparecer Folhas Mas não frutos Como nação Entenderam? Então Israel Ficou na dispersão E na obscuridade Desde o ano 70 Depois de Cristo Ultimamente O governador Do estado De São Paulo Já Autorizou Tirar o DC E o AC Dos livros De história Agora é D-E-C Depois Da era Comum Tirar o nome De Cristo Porque eles vão tirar Tudo que é de Cristo Vai sair Porque esta guerra É contra Cristo E quando o general Tito Desde o ano 70 Quando o general Tito Devastou Jerusalém E o povo judeu Se espalhou Pelo mundo Certamente Não é Sem significado Que após Séculos De dispersão E obscuridade A nação Foi restabelecida Em 1948 E agora É reconhecida Como Um membro Efetivo Da família Das nações Mas não tem Fruto Espiritual Ela reverdeceu Nova nação Mas sem Fruto Espiritual O surgimento De outras Árvores Pode simbolizar O crescimento Fenomenal Do nacionalismo E o aparecimento De muitos Dos novos Governos Em países Recém Desenvolvidos Do mundo Esses Sinais Significariam Que o glorioso Reino de Cristo Logo Seria Estabelecido A liga das nações A liga das nações Criada em 1919 1919 Com 23 membros E a ONU Em 1945 Substituindo o desempenho Pífio Fraco Da liga A ONU Com 51 membros Hoje 193 membros Mas quando foi criada Em 46 Foi depois de 45 Ela tinha 51 membros A liga 23 Depois Você vai vendo Que vai se multiplicando As outras árvores Né Vamos aqui Seriam tipificações De todas as árvores Que brotaram No mesmo panorama Político Que Jesus Profetizou Para o tempo Do fim O aparecimento Das folhas Nas árvores Anuncia Que o verão Está próximo Portanto O sinal Nos diz Que o reino Está As portas A partir Do ano De 1948 Nós estamos Nesta profecia De Jesus E é bom A gente ficar Sempre atentos Muito alertas As palavras Do Senhor Jesus Porque elas Se cumprirão Ipsis literis Como ele disse Jesus dá Uma boa orientação De botânica Ao dizer Vamos ler Lucas 21 30 Quando começarem A brotar Vendo Sabeis Por vós Mesmos Que verão Está próximo O verão Está próximo Quando você Você olha A coisa Brotando O verão Está próximo Depois do inverno Vem o que? Vem o que? Primavera E depois da primavera Vem o que? O verão Quando começa a brotar O verão Está próximo Vem a primavera E depois vem O verão Jesus disse Olha Está próximo Aqui parece Muito claro Que Jesus está Se referindo Ao retorno Da nação De Israel Diante Do cenário Mundial Assim Tudo indica Que o estabelecimento Do estado De Israel É o broto Da figueira Que havia secado Com o anatema A maldição Pronunciada Por Jesus Antes Do seu Sacrifício Na cruz Israel No ano 70 Ele E aí Onde é que ele Foi morar Foi morar Na Itália Foi morar Na Espanha Foi morar Em Portugal Foi morar Na Alemanha Foi morar Na Polônia Foi morar Na No Paquistão Foi morar Em vários países Espalhou-se Os polgros Os guetos Judeu perseguido O termo Judiar Vem daí Povo maltratado Judiar Está judiando Vem do povo Judeu Que era maltratado E ele ficou espalhado Até O ano De 1948 Quando Reverdece A nação Então Esse é um sinal Importante Para nós Estarmos Olhando Agora Agora Jesus diz Vamos ler Lucas 21 31 Assim Também Quando Virdes Acontecerem Estas Coisas Sabeis Sabeis Que está Próximo O reino De Deus Que coisas O brotar Da figueira E de todas As árvores Ou seja O surgimento Da nação De Israel E de várias Nações Após a segunda Guerra Mundial Esse Acontecimento Ou esses Acontecimentos São prenúncios Da segunda Vinda De Cristo Você Tinha uma África Que era Dominada Por ingleses Franceses Holandeses Tinha algum Alemão Ali Não Ingleses Franceses Portugueses Era uma África Concentrada Em colônias De lá Para cá Fatiou Um bocado De nação Tanto é Que você Presta atenção Nós Tínhamos 23 Lá em 19 Depois da Primeira Guerra Mundial Nós Temos 51 Depois da Segunda Guerra Mundial E hoje Nós temos 193 Nações Fazendo parte Dessa Bendita ONU Eu estou Dizendo Bendita Porque É uma Forma Irônica Então Jesus Afirma De modo Assertivo Lucas 21 32 Em Verdade Vos Digo Que Não Passará Esta Geração Sem Que Tudo Isso Aconteça Jesus Jesus Diz Claramente Que Esta geração Não Passaria Até Que Todas Estas Coisas Acontecessem Quais 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 As Coisas Porém O que Quer dizer De fato Com Esta geração E Todas Estas Coisas O que Está Por Trás Da Sua Afirmação Alguns Acham Que Ele Se Referiu A Geração Que Vivia Na Época Em Que Proferiu Estas Palavras E Que Todas Estas Coisas Já Se Cumpriram Na Destruição De Jerusalém No Ano 70 Esta É Uma Versão Para Muitos Tem Muitos Irmãos Nossos Que Afirmam Isto Que Tudo Já Acabou Lá No Ano 70 Que Já Se Cumpriu Essa Profecia Mas Isso Não Pode Ser Assim Porque Cristo Não Voltou E Ele Disse Em Lucas 21 27 Então Se Verá O Filho Do Homem Vindo Numa Nuvem Com Poder E Grande Glória Ninguém Viu Ele Vindo Numa Nuvem Ainda Com Poder E Grande Glória Não Aconteceu Ainda Essa Profecia Se O Cumprimento De Sua Profecia Fosse Aquela Geração Então Onde Estaria A Vinda Gloriosa De Cristo E Quando Isso Aconteceu Não Não Parece Parece Que A Geração Que Jesus Se Referia Fosse Aquela Que Estava Viva Quando Ele Pronunciou Estas Palavras Aqui Tem Uma Discussão Sobre Geração Que Alguns Acham Que A Geração É De 40 Anos Outros Entendem Que A Geração É De 70 Anos E Outros Entendem Que A Geração É De 80 Anos Por Que Porque No Salmo Ele Diz Que Alguns Pela Sua Robustez Alcançam 80 Anos A Vida De Uma Pessoa Por Causa De Três Coisas Terríveis Comida Bebida E Preocupação A Gente Come Demais Bebe Errado E Se Preocupa Muito A Gente Acaba Morrendo Antes Do Tempo É Antes No Tempo Prediluviano As Gerações Eram Esquisitas Né 900 Anos 700 Anos Porque Que a terra Estava No Seu Eixo Adequado Depois Mudou Com O Dilúvio Houve Uma Mudança Na terra E A vida Foi Diminuindo Você Vai Verificar Depois Que Já 100 Viveu 600 Anos E Depois Nós Vamos Passando Para 200 Cento E Deus Estabeleceu 120 Anos Como Como Um Limite Para A Humanidade Pós Diluviana Mas Nós Não Vivemos Isso Hoje Estão Tentando Melhorar Um Pouco Mais Mas É Uma Turma De Caquéticos Que Chega Para Frente Que Acontece Tem Um Fim No Nosso DNA Que Vai Diminuindo Estão Fazendo De Tudo Para Mudar Isso Vamos Ver O que Acontece O que Acontece É Que Para Mim Uma Geração Pode Ser 80 Anos Então 80 Anos De 48 Vai Dar 2028 Pode Ser Que Aí Dentro Deste Não Passará Esta Geração Sem Que Tudo Isto Aconteça Mas Isso Não Se Pode Pegar O Pé Da Letra Outros Acreditam Que Essa Geração Se Refere As Pessoas Que Estivessem Vivendo Quando O Sinal Começasse A Acontecer Ou Seja Os Que Estivessem Vivos No Início Do Sinal Quando A Figueira Brotasse Viveriam Até O Retorno De Cristo Todos Os Eventos Previstos Aconteceriam Dentro De Uma Geração Esta É Uma Explicação Bem Plausível Então As Pessoas Que Estavam Vivas Em 48 Poderão Estar Vivas Em No Retorno De Essa Geração Alguém Acha Que São Os Que Nasceram Em 48 Eles Vão Estar Vivos Em Na Volta De Cristo Então Eu Estou Próximo Porque Eu Nasci Em 45 Então Então Para 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 Chegar Lá Vamos Lá Outros Acreditam Outra Possibilidade Ainda É Que Esta Geração Se Refere Ao Povo Judeu Em Sua Atitude De Hostilidade A Cristo O Senhor Estava Dizendo Que A Nação Judaica Sobreviveria Dispersa Por Muito Tempo Mas Indestrutível E Que A Sua Atitude Para Com Ele Não Mudaria Ao Longo Dos Séculos É Bem Possível Que A Segunda E A Terceira Opções Estejam Corretas O Povo Judeu O Povo Judeu Nunca Se Conseguiu Destruir Essa Raça Ó Os Egípcios Tentaram Os Assírios Tentaram Os Babilônios Tentaram Os Persas Tentaram Os Gregos Tentaram Os Romanos Tentaram E Ele Floresceu Sempre Florescendo E Esse Florescimento Agora Recente De 48 É Um Sinal Muito Importante As Palavras A Geração Ou a Palavra Geração No Grego Geralmente Significa Todas As Pessoas Vivas Em Um Determinado Momento Mas Também Pode Significar Todas As Pessoas De Um Certo Tipo Por exemplo Geração Dos Ímpios Geração Dos Justos Embora O Termo Ainda Possa Significar Raça E Se Este For O Significado Aqui Então Quer dizer Que Os Judeus Continuarão Vivos Até O Fim E Eu Opto Pelas Duas Possibilidades Para Cada Um Vai Estudar E Perceber Eu Acho Que As Duas Possibilidades São Bem Plausíveis Finalmente Jesus Asegura Que Com Toda Clareza Vamos Ler O Versículo 33 De Lucas 21 Passará O Céu E A Terra Porém As Minhas Palavras Não Passarão Cadê o Amém Opa Porque Isso Aqui Está Nossa Segurança Aqui Fica Bem Evidente Que A Palavra De Cristo Jesus É Mais Firme Do Que Tudo No Universo Ela É Eterna E Imutável Aleluia Isso É Muito Muito Confortador Para mim Porque Eu Não Estou Em Cima De Uma Gelatina Eu Estou Em Cima Da Rocha Firma Que Não Se Abala Isso É Muito Bom Para A Gente Jesus Enfatiza Nesse Texto Que Os Céus Atmosféricos E Estelares Desapareceriam Um Dia E O Mesmo Aconteceria Com A Terra Em Sua Forma Atual Mas As Predições Dele Não Iriam Deixar De Se Cumprir O Mundo físico Sofre As Influências Da Lei Da Entropia E Terá Um Fim Em Algum Tempo Todavia As Palavras De Cristo A Palavra De Cristo É Eterna E Jamais Passará Fé É Apoiar-se Na Palavra Não No Seu Sentimento Estava Conversando Com Alguém Sobre Perdão Essa Semana E A Pessoa Diz Assim Mas Eu Preciso Sentir Que Eu Perdoei Você Não Vai Sentir Você Vai Crer No Perdão Dado Por Jesus Cristo Pela Palavra Porque Assim Como Deus Em Cristo Nos Perdoou Perdoai Vós Também E Nós Perdoamos Ainda Que Não Sintamos Que Perdoamos Nós Cremos Que Perdoamos Pode Ser Que Depois Venha O Sentimento De Alívio De Graça Que O Senhor Vai Dar Eu Gosto Sempre De Pensar Na Naquele Passeio Daqueles Três Personagens Em Cima De Um Muro A Palavra A Fé E A Emoção A Palavra Indo Na Frente A Fé Olhando Para A Palavra E A Emoção Olhando Para A Fé Mas No Meio Do Caminho A Fé Resolve Olhar Para Trás E Despenca Do Muro Porque Quando Você Olha Para Sua Emoção Você Está Sujeito A Cair Não É Na Sua Emoção Se Firmar É Na Palavra De Deus Que Não Muda Que Está Sempre Firme O Crente Só É Crente Quando Toda Confiança Dele Está Na Palavra De Deus Tem Um Um Rei De Israel Que Adoeceu Dos Pés O Rei Asa E Na Sua Enfermidade Muito Grave Ele Não Confiou No Senhor Mas Recorreu Aos Médicos Ele Não Buscou O Senhor Não Tem Problema De Você Buscar Os Médicos Você Tem Que Confiar No Senhor Você Pode Buscar Os Médicos Mas Se Você Não Confiar No Senhor Você Está E Diz Assim E Asa Morreu No Ano 39 Do Seu Reinado Por Que Porque Não Confiou No Senhor E confiar No Senhor É Confiar Na Sua Palavra Jesus Enfatiza Nesse texto Não Para William Hendrickson O Caráter Permanente Da Mensagem De Cristo Em Oposição A Natureza Transitória Até Mesmo Do Céu E Da Terra Em Sua Condição Atual É O Fundamento Sobre O Qual A Fé Pode Ser Construída Jesus Afiança A Eternidade Da Sua Palavra Diante Da Própria Criação Visto Que O Universo Surgiu Por Meio Da Sua Palavra O Apóstolo Pedro Aponta O Surgimento Do Mundo Por Meio Da Palavra De Deus No Capítulo 3 Versículo 5 Da Sua Segunda Carta Vamos ler junto Porque Deliberadamente Esquecem Que De Longo Tempo Houve Céus Bem Como Terra A Qual Surgiu Da Água E Através Da Água Pela Palavra E Este Céu E Essa Terra Estão Designados Para O Fogo Ele Vai Explicar Isso Depois Aqui Nessa Carta Você Pode Ler E Você Vai Verificar Que Tudo Isso Aqui Vai Acabar Alguém Disse Constrói Muito Baixo Quem Constrói Abaixo Do Céu Porque Tudo Isso Vai Pegar Fogo Mas Nós Estamos Aqui Vamos Viver Aqui Enquanto Vivemos Aqui Nós Temos Que Ter A Nossa Habitação Neste Mundo Com Confiança De Que Tudo Isso Vai Acabar Um Dia Acaba Cristo Diz Aos Seus Discípulos Que Observem Os Sinais Dos Tempos Para Que Possam Julgar Os Fatos E Os Incumbe De Considerar A Ruina Da Nação Judaica Bem Próxima No Entanto Essa Raça E Família De Abraão Não Será Extirpada Sobreviverá Como Nação E Será Encontrada Conforme Profetizado Quando O Filho Do Homem Voltar E For Revelado Ele Os Adverte Contra Confiança Neste Mundo Esta Ordem É Dada A Todos Os Discípulos Você é Discípulo De Jesus Então É Para Você Também E Para mim Tenham Cuidado Para Não Serem Dominados Por Tentações Ou Traídos Por Suas Próprias Corrupções Não Podemos Estar Seguros Se Estivermos Carnalmente Seguros Louco Essa Noite Tem Te Pedirão A Tua Alma E O Que Tens Preparado Para Quem Será O Cara Tinha Um Armazém Enorme Cheio E Diz Alma Come Bebe Folga Qual É Segurança Neste Mundo Meu Querido Nós Não Temos Segurança Nossa Segurança Está No Senhor E Só Nele O Perigo É O Dia Da Morte Ou Do Julgamento Vir Sobre Nós Quando Não Estivermos Preparados Assim Quando Formos Chamados Para Encontrar Nosso Senhor O Que Estiver Mais Perto Dos Nossos Corações É O Que Está Mais Longe De O O O O O O O Pensamentos Por Bem Pois Bem Será Assim Com A Maioria Das Pessoas Que Habitam A Terra E Que Só Pensam Nas Coisas Terrenas Vivendo Sem A Realidade Celestial Vocês Lembram Das Dez Virgens As Prudentes E As Nécias As Dez Eram Virgens As Dez Tinham Candeias Mas Cinco Dormiram E Não Armazenaram O Azeite Deixa Falar Aqui A boca Que Usa Boca Que Usa É Aquela Que Você Canta Assim Meio Baixinho Eu Creio Que Está Falando Da Igreja E Só Cinco Só Metade Só As Prudentes Participaram Do Arrebatamento As Outras Ficarão Na Grande Tribulação Por Que Porque Porque Se Prepararam Porque Porque Dormiram De Toca Porque Porque Ouviram Este Mundo E Não Ao Senhor A Cultura Do Mundo E Não A Verdade Eterna Do Senhor Então É Preciso Que Nós Tenhamos Cuidado O Dia Do Senhor Será Um Terror E Destruição Para O Mundo Então Veja Aqui Qual Deve Ser O Nosso Objetivo Para Sermos Considerados Aptos Para Escapar De Todas Estas Coisas Que Hão De Vir De Modo Que Quando Os Julgamentos De Deus Estiverem Em Toda Parte Não Estejamos Em Calamidade Comum Ou Que Não Seja Para Nós O Que É Para Os Nécios Nós Precisamos Ter Cuidado Com Isto A Certeza Da Segunda Vinda De Cristo Deve Tocar E Impregnar Cada Parte Do Nosso Comportamento Diário E A Parábola Da Figueira Brotando É O Sinal Decisivo Hoje Pela Manhã Eu Acordei Bem Cedo Dizendo Maranata Ora Vem Senhor Jesus Mas Eu Estou Me Preparando Para Outras Coisas Ainda Neste Mundo Não Posso Parar Mas Estou Esperando O Senhor Para Hoje Vou Terminar Este Estudo Citando Citando O Expositor Bíblico Do Século Dezessete Matthew Henry Quando Analisava Esta Parábola Ele Procurou Estimular Os Seus Leitores Fiz a uma postura De prontidão Diante Da Presença Iminente Do Senhor Jesus Cristo E fez Algumas Alegações Este Camarada Aqui Ele Escreveu É uma exposição Da Bíblia De Gênesis E faltaram Alguns Livros Porque Ele Não Conseguiu Terminar Porque Ele Morreu Livro De Atos Ele Não Terminou Apocalipses Ele Não Terminou Mas Depois Alguns Fizeram Terminaram O Livro Dele Em Português São Oito Volumes Alentosos Dessa Grossura Sim Ele Faz Uma Exposição Esse Foi Um Homem Muito Precioso Charles Spurgeon Pregador Inglês Do Século Dezenove Tinha Este Livro Como A sua Base De Exposição Porque O Matthew Harry É Muito Preciso E Ele Está Dizendo Aqui Uma Coisa Muito Interessante Você Se Pergunta Como Posso Ser Considerado Digno De Estar Diante Daquele De Cristo Naquele Dia Lógico Que a Dignidade Não É Nossa A Dignidade É Do Próprio Cristo Ele É O Digno Aqueles Que nunca Buscaram A Cristo Agora Vão A Ele Aqui Advertência Aqueles Que nunca Buscaram Busquem Aqueles Aqueles Que nunca Se Humilharam Por Seus Pecados Comecem Agora Aqueles Que já Começaram Que Continuem E sejam Humildes Diante Do Senhor Portanto Vigiem E Orem Sempre Estejam Alertas Contra O Pecado Alertas Contra Os Deveres Alertas Fazem Todos Os Deveres E Aproveitem Todas As Oportunidades Para Fazer O Bem Eu Quero Chamar A Atenção Cuidado Com Pecado Ele É Sutil E Às Vezes Ele Recebe De nome De Trauma Recebe De nome De De Frustração Recebe O nome Que Quiser Tentando Minimizar Mas Orgulho É Orgulho E Orgulho É Pecado Vaidade 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 É Pecado Arrogância É Arrogância E Arrogância É Pecado E Nós Precisamos Nos Confessar Diante Do Senhor Porque Isto É A Maneira De Lavar Os Pés Como Jesus Lavou Os Pés De Pedro Lá No Dia Da Sua Daquela Ceia Última Orem Sempre Aqueles Que Vivem Uma Vida De Oração Neste Mundo Serão Considerados Dignos De Viver Uma Vida De Louvor No Outro Mundo Serão Considerados Oportunos Vamos Começar E Terminar Cada Dia Dando Ouvidos A Palavra De Cristo Obedecendo Seus Preceitos E Seguindo Seu Exemplo Para Que Quando Ele Chegar Sejamos Encontrados Vigilantes Para Santo Agostinho Quem ama A vinda Do Senhor Não é Aquele Que afirma Que ela Ainda Está Distante Nem Aquele Que diz Que ela Está Perto É Aquele Que Esteja Distante Ou Próxima Aguarda Com Fé Sincera Esperança Firme E Amor Fervoroso Ou Frase Você E Eu Esperamos O Senhor Quando a Gente Espera Um Visitante Na Casa Da Gente O que Que você Faz Em Pri O que você Faz Quando você Espera Um Visitante Faz Uma Limpa Arruma Prepara Um Lanche Um Jantar Uma Cubita Você Está Esperando Você Não Sabe a Que hora Ele Vem Mas Você Se Prepara O Senhor Está Dizendo Olha Preste Atenção O céu E a Terra Vão Passar Mas Minha Palavra Não Vão Passar Então Se Prepare Os Sinais Estão Acontecendo Portanto A Certeza Da Segunda Vinda De Cristo Deve Ocupar Os Nossos Corações E Ter A Primazia Em Nossos Pensamentos Para Que Tudo Que Fizermos Em Nossa Vida Diária De Algum Modo Esteja Pautado Pelo Desejo De Estar Com Senhor Para Sempre Maranata Esse Tempo Está Eu Acordei Estou Terminando Acordei Um dia Desses Madrugada Com a Sensação Muito Clara De que O Senhor Está Muito Próximo Então Eu Mandei Uma Mensagem Para os Meus Filhos Para Minha Família Fiz Uma Um WhatsApp E Mandei Para Eles Dizendo A Necessidade Que Eles Precisam Que Todos Nós Precisamos Estar Preparados E Olhando Para O Senhor Porque Ele É O Autor E Ele É O Consumador Da Nossa Fé Ele É Aquele Que Gera Fé E Aquele Que Executa A Fé E Uns Dois Dias Depois O Meu Filho Me Passa Um WhatsApp E Ele Diz O Seguinte Com Relação A Sua Mensagem Da Madrugada Eu Tenho Conversado Com Muita Gente Aqui Em São Paulo E Todos Estão Achando Que Os Tempos Que Estamos Vivendo São Tempos Diferentes E Tempos Difíceis Modo Que Nós Vamos A Falar Desse Assunto Quando Estivermos Juntos Com Mais Firmeza O Meu Filho É Muito Racional Matemático Mas Para Ele Foi Uma Advertência E Eu Queria Deixar Essa Advertência Com Vocês Não Brinquem Com A Palavra Do Senhor O Senhor Disse Que Os Céus E A Terra Vão Passar Hoje Os Cientistas Já Chegaram A Conclusão Que A Terra Está Cambaleando E O Profeta Isaías Nos Diz Que Ela Cambalearia Como Um Bêbado Como Uma Rede Nós Estamos De Fato Em Momentos Fora De Tudo Aquilo Que Já Aconteceu Na História Da Humanidade Da Terra Então Quem Tem Bom Senso Se Prepara A Livraria Pibilondrina Procura selecionar Cuidadosamente Seus títulos E autores Afim de Oferecer Um Conteúdo Alinhado Com O Evangelho De Jesus Cristo Bíblias Livros De Teologia Devocionais Literatura Infantil Biografias Comentários Bíblicos E Muito Mais Dispomos Também De Um Acervo De CDs E DVDs Das Mais De Cinco Mil Mensagens Ministradas Na Primeira Igreja Batista Em Londrina Visite A Livraria Pibilondrina E Conheça Ainda Mais Livraria Pibilondrina De Segunda A Sexta Das Treze Trinta Às Dezoito Horas Endereço Na Avenida Paraná 76A Próximo Ao Caçadão Bem No Centro De Londrina Ligue Para 33728921 Ou Acesse O site